RKA1JV Olá, pessoal! Bem-vindos ao quadro. Nesta aula, nós vamos relacionar a esfera a um octaedro regular, sendo que a esfera está inscrita no octaedro. Nós vamos relacionar uma esfera de raio R inscrita em um octaedro de aresta igual a A. Bom, vocês podem observar que eu já destaquei na parte superior do octaedro um triângulo AOM, que é retângulo e que o raio da esfera é igual à altura deste triângulo. Vamos desenhar aqui somente o triângulo. Então, o raio R é igual à altura do triângulo. Este cateto, que vai do centro O do triângulo até o ponto M, equivale à metade da aresta do octaedro, ou seja, ele vale A sobre 2. Já o segmento que parte do centro O e vai até o vértice A é igual à metade da altura do octaedro. Nós vimos que, para um octaedro regular, a altura é igual à diagonal do octaedro, e a diagonal vale A vezes raiz de 2. Como é a metade, então, este segmento vale A vezes raiz de 2 sobre 2. O valor do segmento amarelo nós podemos determinar utilizando o teorema de Pitágoras. Se vocês resolverem, vocês vão encontrar o valor de A vezes raiz de 3 sobre 2. Olhando agora somente para este triângulo, vamos relembrar uma das relações métricas que diz que A altura vezes a hipotenusa é igual ao produto dos catetos. A altura do nosso triângulo é igual ao raio da esfera, vezes a hipotenusa, que é o segmento em amarelo, que vale A vezes raiz de 3 sobre 2, será igual ao cateto B, que vale A sobre 2, vezes o cateto C, que vale A vezes raiz de 2 sobre 2. Desenvolvendo, o raio será igual a A² vezes raiz de 2 sobre 4, vezes 2 sobre A vezes raiz de 3. Nós podemos simplificar este 2 com este 4, aqui sobra 2, e podemos simplificar este A com este A. O raio, então, será igual a A vezes raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, o raio será igual a A vezes raiz de 6 sobre 6. Essa, então, é a relação que existe entre o raio de uma esfera que está inscrita em um octaedro regular. Vamos, então, determinar o volume de um octaedro de aresta A, que contém uma esfera inscrita de raio igual a R, sendo que o raio da esfera é igual a 2 cm. O volume do octaedro é igual a 2 vezes 1 terço de A² vezes a altura H, que é a altura de uma das pirâmides que compõem este octaedro. A área da base é A² porque a base da pirâmide é um quadrado de arestas A. Nós já vimos em aulas anteriores que essa altura é igual a A raiz de 2 sobre 2. Então, a única incógnita que nós temos aqui na equação é o valor da aresta. É o que nós vamos calcular agora. Para calcular o valor da aresta do octaedro, nós vamos relacioná-la ao raio da esfera, uma vez que o raio da esfera é igual ao valor da aresta do octaedro vezes raiz de 6 sobre 6, ou seja, 2 cm, que é o raio da esfera, é igual a A vezes raiz de 6 sobre 6. A é igual a 12 sobre raiz de 6. Vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de 6. O A será igual a 2 vezes raiz de 6 cm. O volume do octaedro, então, será igual a 2 vezes 1 terço vezes a aresta ao quadrado, que é 2 vezes raiz de 6 ao quadrado, vezes a altura, que é a aresta, 2 raiz de 6, vezes raiz de 2 sobre 2. Vamos resolver essa equação. 2 vezes 1 terço é 2 terços, vezes 2 ao quadrado, que é 4, vezes 6, que é a raiz de 6 ao quadrado, vezes... Vamos simplificar esse 2 com esse 2, vezes raiz de 12. Só que raiz de 12 é igual a 2 vezes a raiz de 3, então, vou reescrever. Nós podemos simplificar esse 3 com esse 6, aqui fica 2. O volume do octaedro será igual a 2 vezes 4, vezes 4, é igual a 16, vezes raiz de 3 centímetros cúbicos. Espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando. 11. 20 de rosto. 20, 22, 24. 21, 20, 21. 22, 22. Obrigado.